As vésperas de mais um importante jogo, olha ela aí, reunida. A torcida do Águia, que já celebrou muito esse ano, tinha outro grande motivo para comemorar. Os 68 anos de Dona Lucimar Santos, patrimônio vivo do clube. A surpresa contou com as torcidas organizadas do Azulão e com presenças mais que especiais, que cobriram Dona Lucimar de carinho. Dona Lucimar, uma pessoa que nos abraçou desde a nossa chegada aqui em Marabá. Então, nada que melhor a gente prestigiar esse aniversário dela aqui com ela. Isso é muito importante para nós também, jogadores, e para fazer parte com a torcida, esse momento maravilhoso. A brilhantíssima está sempre presente no clube, então a gente fica feliz por fazer parte dessa história. Uma história que se mistura, marcada por um ano mais que especial, para o Águia e para a Dona Lucimar, que em seu dia comemora mais que a vida, comemora o amor que transborda pelo Águia de Marabá.